Vamos dar intenso então à nossa live. Antes de mais, outra vez, boa noite. Vic, fala-me de ti. Como fotógrafo, como é que começou esta paixão e depois profissão? Olá a todos. O meu nome é Vinícius. Toda a gente me conhece por Vic. Eu nasci no Brasil. Estou em Portugal já há muito tempo e no Porto, onde tudo começou há 4 anos. Eu estudei a Engenharia de Redes Informáticas. Não tem nada a ver. No entanto, a certa altura percebi que não era bem aquilo. Eu sempre estive muito ligado às artes. A música, principalmente. Eu toco alguns instrumentos. E a fotografia sempre esteve presente na minha vida, mas de forma indireta, digamos assim. Nunca foi... Eu posso dizer que há 4 anos atrás não imaginava sequer viver de fotografia. E hoje em dia é o que eu faço. E é aquilo que me dá mesmo muito gozo fazer. Começou com a minha vinda ao Porto. Eu não conhecia ninguém. Foi uma decisão assim um bocadinho... Estava um bocadinho farto de viver em Lisboa, basicamente. E decidi vir para o Porto. Buscar novos horizontes. Buscar novas aventuras. E quando cheguei cá não conhecia ninguém. Precisava fazer alguma coisa para mim. Aconteceu que no Natal anterior... Eu vim em Janeiro. No Natal anterior eu tinha ganho uma câmera fotográfica. E pronto. E foi a minha forma de fazer alguma coisa para mim. Foi sair pelas ruas do Porto ou fotografar. E a certa altura comecei a publicar alguns desses trabalhos aqui no Instagram. Trabalhos não. Fotografias que eu tirava de forma... E aos poucos algumas pessoas diziam... Olha aí. Tens jeito para isso. Devias apostar e etc. E eu comecei a levar estes comentários a sério. E foi aí então que eu comecei a... A puxar por mim. E a certa altura decidi tornar tudo mais profissional. Na altura eu trabalhava numa loja de decoração. Então fazia a parte de fotografia de forma... De forma paralela, digamos assim. Mas a certa altura consegui perceber que conseguia viver só de fotografia. Foi aí então que eu deixei o emprego. E pronto. E há dois anos estou nesta vida. Diz-me que os professores têm fotografia. Olha, eu gosto de fazer tudo. E eu... E se tem alguém que quer seguir fotografia aqui... Aconselho-o a tentar tudo e experimentar tudo. Só assim é que vão perceber o que realmente gostam. Eu gosto muito de fazer retratos. E eu sempre gostei muito de fotografar pessoas. Eu trabalho muito com modelos. Mas a nível de mercado não é muito rentável. Pelo menos em Portugal. Por isso é uma coisa que eu faço mais por paixão. Mas a minha parte... A parte que eu estou especializado mais em... A nível de fotografia comercial. Que é onde eu trabalho mais. Faço muitos trabalhos de moda. Produto. Lifestyle. Viagem. Costumo unir as duas coisas. Ou seja, o comercial. A parte de viajar. Lifestyle. Porque eu acho que o produto hoje em dia não é tanto vendido pelo produto em si. Mas tanto pelo... Mais pela... Pela experiência. Pela experiência, exatamente. Ou seja, as marcas que têm todo o movimento à volta. Acho que conseguem comunicar e vender mais do que propriamente só um produto lá estampado. E é isso que eu tento fazer no meu trabalho. É isso que eu tento levar as marcas que trabalham comigo. Ok. Vamos falar do seu dia-a-dia. Como é que é um dia para ti? Não um domingo, mas por exemplo. Amanhã. Como é que vais começar a tua semana? Amanhã. Então, a minha semana começa. Eu trabalho em casa, ok? Por isso. Isso é uma das coisas que eu quero mudar mais para a frente. Mas pelo menos para já, para mim, tem sido... Consigo orientar-me sim. Mas pouco antes de começar a live, eu estava a escrever e-mails. Para mandar amanhã. Ou seja, amanhã o meu dia começa já com os e-mails que estão todos programados para serem enviadas. Respostas, desde envios de propostas e etc. Ou seja, basicamente o meu dia-a-dia, eu passo mais à frente do computador. A fazer estudo de campo, de mercado, a enviar e-mails, a responder, a organizar projetos. E depois, quando tenho trabalhos fotográficos, aí sim, vou para a rua, tenho que fazer tudo. Mas basicamente, tudo se passa aqui na minha secretária, nos meus dois ecrãs. É onde eu passo mais tempo. Ok. Então, como é que é gerir uma vida de um freelancer? No fundo, é isso que tu és? Sim, sim, sim. Exatamente. Como é que é gerir isso? Porque as pessoas têm muitas ideias. Querem trabalhar em casa, querem deixar de empresa. Exatamente. Quais são os maiores desafios que tu tens e como é que tu os ultrapassas? Para mim, o maior desafio, posso dizer que o maior mesmo é trabalhar em casa. Porque há muito lazer em casa, não é? Acho que mesmo a cama é um lazer, digamos assim. Então, o maior desafio para mim é manter-me motivado para trabalhar em casa. Já tenho a minha sobrinha de quatro anos que vive comigo e ela já percebeu que eu estou em casa, mas eu estou a trabalhar. E ela só tem quatro anos e eu consegui transmitir-lhe isso. Eu estou em casa, mas estou a trabalhar. Mesmo os meus parentes, o meu irmão, a minha mãe, eles têm a noção que eu posso estar em casa, mas eu estou a trabalhar. E para mim é o maior desafio, porque há dias que nós não acordamos motivados. E essa foi uma das razões pelas quais eu decidi pôr um espelho muito grande no meu quarto. Porque eu acordo todos os dias e tenho a necessidade de olhar para mim e dizer, mais um dia, vamos lá, tipo, tens que motivar. Então, eu trabalho muito com automotivação e isso é uma das coisas que eu falo muito no meu workshop também. Eu faço workshop de fotografia, de edição de fotografia. Ok. E agora vou lançar a primeira edição de fotografia em campo, que vai ser em Marrocos em abril. Boa, eu vou-te ajudar a divulgar isso. Mas à parte publicidade, vamos falar... Diz-me uma coisa, tu nunca tiveste episódios do estilo, estás a falar com um cliente e a tua mãe grita, Vini, jantar-te na mesa! Não, não, não. Por acaso, é assim, eu vivo com o meu irmão. E o meu irmão passa muito tempo fora de casa. Ok. E a minha sobrinha fica com a minha mãe. Ou seja, o tempo que eu tenho em casa, que eu estou a trabalhar, eu tenho muita privacidade, digamos assim. Então, por acaso, isso nunca aconteceu. Já me aconteceu algumas vezes, quando a minha sobrinha está cá, não é? Dela entrar no quarto, mas logo percebe que eu estou a falar ao telefone, qualquer coisa. Sai lentamente. Mas o que eu tento fazer sempre é quebrar um bocadinho essa barreira das conversas via telefone, etc. E tentar estar presencialmente. O que acontece muitas vezes é que eu tenho muitos clientes em Lisboa, por exemplo. Então, aí não há como fugir. Eu tenho preciso mesmo deste tipo de comunicação via telefone, via e-mail, via conferências. Mas acho que nunca aconteceu. Assim, é um episódio muito constrangedor. Agora, falando de ti no teu dia-a-dia, há bocado falaste-me do teu... Para mim, a palavra que começou foi auto-coaching. Tu usaste outra, foi auto-motivação? Auto-motivação, sim. Auto-motivação. Como é que tu chegas lá na tua auto-motivação? Tu acordas, imagina, sete horas de sono, bem dormidas, ou oito, mas está a chover, e pá, aqueles dias 500 no porto, e assim, caramba. Quero-me também ir para a praia agora. Aponta aqui um sol. Como é que tu auto-motivares? Eu, assim, eu durmo muito pouco. E quem me conhece, se tiver algum amigo meu a assistir isto, sabe que eu durmo muito pouco. Eu durmo entre 4 a 5 horas por dia. É uma forma que eu tenho de... E eu tenho... Enquanto eu não tiver o trabalho feito, eu não estou sossegado. Basicamente é isso. Então, toda essa história de eu ter feito um curso, não ter seguido carreira nesse sentido, ter contrariado, de certa forma, algumas expectativas que algum familiar tinha em mim, me fez pensar, não, eu vou seguir o meu sonho, mas eu preciso ter os pés no chão e preciso mostrar a toda a gente que eu sou capaz. Ser freelancer em Portugal é muito difícil. Muito, 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 muito. Seja na área de design... Exatamente. Mesmo na área de design, a fotografia, é muito complicado mesmo. E eu vejo isso e noto isso também nas pessoas que até frequentam o meu workshop. As pessoas partilham também experiências e eu vejo que... Eu sinto que tive aquela pitadinha de sorte, não é aquele bocadinho assim, um tempero, que me ajudou a conseguir certas coisas em três anos, que há pessoal há cinco, seis, sete, dez anos a tentar conseguir. Mas eu acho que isso também vem com muito trabalho. Eu ouvi uma frase há pouco tempo, que ficou-me na cabeça e eu digo isso todos os dias, que é, os amadores buscam inspiração, os profissionais trabalham duro. E eu acho que isso é uma frase que eu vou levar comigo a partir de agora, todos os dias. É uma coisa que eu tendo sempre a lembrar-me, que é, se eu não for atrás, ninguém vem atrás de mim. E esse é o teu principal mantra? Eu acho que para já, sim. É pensar que se eu não organizar tudo, se eu não tratar de tudo, mesmo a parte financeira, que sou eu que trato, gerir essa parte, como freelancer, deve-se saber, que nós não temos um rendimento fixo. Então, nós temos pensado sempre naquele mesmo mal, etc. Então, eu tento muito manter-me motivado nesse sentido, que é, se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar por mim. Não posso esperar que alguém faça isso por mim. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas que foi a pitadinha de sorte que tiveste? Foram tudo muito trabalho? Trabalho, muito trabalho também. Mas eu tive a sorte de... Eu tenho o meu melhor amigo e também é o meu sócio. Tem muitos trabalhos, tem muitos projetos. Ele é muito proativo. Então, nós unimos. Acho que nós acabamos por unir duas forças, que era, eu tinha todo o background de técnica fotográfica, tudo. enquanto que ele era muito proativo ao nível do negócio. Então, o fato de nós nos juntarmos, trocarmos impressões, trocar conhecimento, que é uma coisa que eu apoio completamente, dentro do mercado, porque se o mercado cresce, toda a gente cresce. e se eu cresço, o mercado também cresce. Ou seja... Então, a minha pitadinha de sorte foi, sem dúvida, as pessoas que eu fiz de questão que tivessem à minha volta nesse meu trajeto, no meu início de carreira. Principalmente o meu melhor amigo. Ele deve estar aqui, quase certeza. Não sei. Não sei se está. Eu falei com ele. Não sei se está. Diz-me uma coisa. E entrando assim mais a fundo naquilo que é mais terreno, o teu dia-a-dia, como é que tu consegues manter o teu bem-estar físico, emocional e mental? Sim, sim. O nível de alimentação, o cuidado com a tua mente, são coisas que te preocupam? Há dias que me preocupam mais que outros. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de fazer o desporto, praticar. Mas eu, há cerca de 4 anos atrás, tive uma lesão nas costas e isso... Durante 4 anos, deixei-me estar sem fazer nada. Basicamente. Mas é uma coisa que eu gosto, ir ao ginásio. Inclusive, eu acho que ir ao ginásio de manhã cedo é uma das coisas que eu vou voltar a fazer porque sempre notei que o acordar cedo, ir ao ginásio, ou seja, ter aquela descarga da adrenalina, sei bem como é que... de energia, era vital. Exatamente. Era vital para mim a nível do trabalho. Voltar para casa e dizer não, já estou completamente desperto, vou trabalhar. Enquanto que acordar e até despertar para ir trabalhar, é mais... A nível da alimentação, há vezes que sou mais desleixado, não é? Como é óbvio. Mas... A alimentação é uma coisa muito sensível, cada um tem o seu perfil, mas curiosidade eu tenho muito a nível da tua parte mental, como é que tu geres a tua criatividade, porque pelo que eu percebo há aí no trabalho. Há também um... eventualmente... A quem começou a me correr a carreira fotógrafo há quatro anos, é isso, não é? Estou. Como profissional, há três. Há três. Ou seja... Ou seja, a viver só de fotografia dois anos. Dois anos, ok. A máquina fotográfica foi há quatro. Foi há quatro. Foi quando eu ganhei a minha primeira máquina, exatamente. Porque é muito difícil ver episódios destes, no nosso dia a dia. Alguém que foi uma máquina de quatro anos e que passado dois está a viver disso o seu lifestyle. Claro que há trabalho, há um certo dom em atrás, mas é um trabalho de criatividade, certo ou errado? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Como é que a tua criatividade sempre lá no topo? É assim. Eu costumo dizer às vezes há dias que eu acordo sem inspiração nenhuma. Isso é normal, não é? Mas eu busco inspiração em coisas mínimas. Por exemplo, eu ouço muita música e a capacidade de estar a ouvir uma... de acordar completamente sem inspiração e ouvir certa música que eu sei que tem um certo despertar em mim já me ajuda. Ou seja, eu busco criatividade em todo tipo de arte. Seja música, design. Eu adoro design. Principalmente design de triores, decoração. ou seja, eu busco inspiração em tudo. E depois, eu passo muito tempo também a ver trabalhos de outras pessoas. Na internet ou para... Sim, na internet também. Mesmo no Instagram. O Pinterest é um mundo. Para quem trabalha com direção criativa, que é o meu caso já há um ano, de gerir campanhas inteiras de marcas. Então, é muito bom. só que há uma divisão entre o inspirar-se no trabalho de outra pessoa e o copiar. E eu acho que isso é uma das coisas que muita gente hoje em dia não consegue assimilar, não consegue separar. Conta. Porque há muita gente que vê o sucesso dos outros e tentam ir pelo mesmo caminho. mas não é assim que funciona. Eu acredito que devemos inspirar, tirar tudo de bom que há para tirar, mas nós temos que apostar no nosso estilo, naquilo que nós gostamos. Não podemos tentar emular outras pessoas ou outros estilos porque não vai funcionar. Simplesmente assim. Boa. E diz uma coisa, durante o teu dia tu costumas ter algum tipo de ritual? Tu meditas, tu fazes respiração, além de ouvir música, sabe? Dentro deste assunto que é criatividade. Sim, sim. Não, não. Por acaso, não. Eu já pensei em tentar yoga. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Eu não estou a vender nada. Eu queria ter muito tempo daquilo que é, mas a verdade é que é uma ferramenta. Nunca experimentei. Nunca experimentei, por acaso. É uma ferramenta. Então, tu inspiras-te baseado no teu trabalho de campo com outros artistas. Exatamente. Pesquisas, veres, ouves música. Os aromas também te inspiram? Também, também. Sem dúvida nenhuma. Também ajudam. Ok. E diz-me, nesse tipo de trabalho de atividade já me disseste dormes pouco. Como é que tu compensas o sono? O pouco sono? Não, isso é uma coisa... Eu acho assim, a cada 15 dias eu acho que eu sinto um acúmulo de cansaço e durmo se calhar 14 horas. Ah, ok. Mas é... Mesmo eu em viagem, quem me acompanha e está aqui a ver, sem dúvida, também me pergunta muito isso. Como é? Como é que eu consigo dormir tão pouco? Eu não sei. Eu tenho... Eu quando tenho projetos a andar em andamento e a minha cabeça não para, simplesmente. Eu sou capaz de estar deitado na cama às 4 da manhã e dá-me um clique e eu preciso apontar. Tem uma coisa que nunca sai do meu lado é o meu bloco de notas. Se calhar isto é o meu ritual, o meu bloco de notas. Que é tudo que vem aqui eu passo para o papel. Nesta conversa tem acontecido vários momentos em que as pessoas descobrem rituais quando a gente está a conversar aqui porque eu estou a querer saber um pouco mais sobre os teus rituais, os teus hábitos e há coisas que nós temos e que por vezes não damos tanto valor assim. Mas nesta conversa a gente percebe que caramba, afinal isto acontece todos os dias. Isto pode ser o teu meu ritual. Falaste-me do teu mantra de empoderamento, falaste-me desse teu ritual de caderno que eu gostei, falaste-me da necessidade de trabalhar bastante, mais do que simplesmente queres ser criativo e estar à espera que a sorte venha a ter contigo. Porque dormes pouco. É um superpoder, poderia dizer. E diz-me nos momentos mais off, imagina, qualquer coisa, um momento mais flat, uma semana mais flat, como tu fazes um upgrade, mudas da vibração em que estás, porque tu sabes que isso não traz o retorno que precisas de ter. Exato. Como é que tu fazes essas mudanças? Eu tenho sempre algumas, ou seja, eu tenho alguns projetos sempre que eu vou apontando, não é? Que eu tenho, mas que eu sinto que não são urgentes. Ou seja, são uma espécie de cartas na manga, digamos assim. Ok. Então, obviamente, como freelancer há aqueles períodos que nós temos menos trabalho, não é? e temos menos, quer dizer, temos menos trabalho se quisermos, lá está. Mas realmente são esses trunfos que eu tenho, são alguns projetos que eu tenho guardados e que eu sinto que têm potencial, mas, assim, porquê que eu vou desgastá-los já se eu posso utilizá-los numa altura em que eu estiver mais apertado? Pronto, então eu tento ter sempre esse background e, da importância de termos um mentor. Ontem estava numa conversa com um jogador de póker profissional, com um cavalito, e, de facto, ele falou nessa importância de termos um mentor. Não importa em que nível tu estejas. Às vezes o mentor pode ser um profissional que contratamos, outras vezes pode ser namorada, sabe? Alguém está ao nosso lado que nos inspira. Tu tens algum mentor ou mentor? Eu acho que tenho, dois mentores que são, é o meu melhor amigo, no fundo são os meus dois sócios, que é com quem eu partilho quase todas as ideias que eu tenho antes de pôr-las em prática, digamos assim. Porque às vezes eles podem ter alguma coisa a acrescentar ou dizer, olha, isto se calhar é muito, põe assim. Então, acho que se calhar são eles. Porque há sempre uma coisa que um sabe mais que o outro. eu ia dizer, tu gostas de partilhar? Gosto, gosto. Isso é uma coisa que eu acho que o conhecimento tem que ser passado. Eu acredito muito nisso. Sabes que é um ponto em comum nestas lives que eu estou, no fundo, eu estou a compilar uma série de hábitos na performance. Há vários pontos em comum. Um deles, quase em todos, é a paixão por aquilo que a pessoa faz. ela não liga a horas, pode ser segunda, domingo, sábado, não está a contabilizar o dia da semana, certo ou errado? Contigo acontece isso também. Exatamente. É algo que eu devia pôr um bocadinho de travão, mas é. E a outra coisa que é de partilhar conhecimento. As pessoas que, aliás, quem aceita estar numa live destas, já tem um mindset diferente que ela gosta de partilhar. Pelo menos, não é que as pessoas às vezes confundem com o querer ser arrogante ou porque tentam dizer ah, tem algo de bom para partilhar ou vivem em alta performance. Não. As pessoas têm estado aqui, elas têm mostrado exatamente ao Porto uma grande humildade em mostrarem que tudo que sabem eventualmente foi porque receberam de alguém que de facto tiveram esse do bom e que estão aqui neste momento a partilhar aquilo que tu podes partilhar que é o teu dia-a-dia, o que é que tu fazes, como é que tu chegaste a freelancer, como é que tu deste o salto, como é que tu conseguiste ter trabalhos tão bons porque uma parte das pessoas não sabe. Queres saber mas não pergunta. Exatamente. Mas é assim, eu acho que as pessoas hoje em dia têm a ideia de, por exemplo, como freelancer ou... Não, como freelancer não digo, mas trabalhar online, digamos assim. Eu faço fotografia digital, ou seja, quase todo o meu trabalho é partilhado em redes sociais, websites, etc. trabalhar online vai trazer um retorno rápido e eu acho que não é bem assim. Exige mesmo muito trabalho, é preciso saber fazer e saber fazer bem. Há certas estratégias que acabam por... Por exemplo, eu não partilho tudo, como é óbvio, porque há certos pontos que me fazem único no mercado, digamos assim. mas tento para tudo aquilo que possa ajudar as pessoas que estão a começar ou mesmo alguém que já está nessa área mas que se calhar tem aquele clique do género, como é que tu consegues? Pronto, tento partilhar sempre o máximo possível porque lá está. Eu acredito na comunidade, acredito no mercado. se toda a gente trabalhar de forma homogénea, o mercado cresce. Isso é bom para mim. Ou seja, é importante... Me leva a nível. Exatamente. É importante que as pessoas tenham esse conhecimento também. Não me serve de nada eu ter essa base mas os meus concorrentes digamos assim não terem e estarem a estragar o mercado que é o que acontece muito nessas áreas criativas. E diz-me uma coisa tu és mentor de alguém já agora perguntando? Eu acredito que acabo por ser pelos workshops que dou. A maior parte das pessoas que vão ao workshop falam comigo abertamente que vêem em mim uma espécie de inspiração. Isto para mim de certa forma é uma responsabilidade não é? Porque mas também acaba por ser um orgulho porque eu sempre fiz o meu trabalho de forma muito rasteira eu sou muito discreto toda a gente sabe em tudo o que faço e acabo por por influenciar algumas pessoas e isso é para mim acaba por ser mentor acho que do meu melhor amigo a nível técnico sim porque tudo o que ele aprendeu de fotografia foi comigo por isso esteve sempre ali a levar comigo e sabes que meia hora já quase passou não vi? Ah já? Ah vamos mas se for para continuar continuamos tenho aqui uma pergunta da Algebeira que esta aqui é aquela pergunta que nos faz esgueçar aqui a criatividade vamos lá 50 anos não percebi não percebi daqui a 50 anos daqui a 50 anos agora bem a viver na Ásia sem dúvida nunca pensei eu 50 anos ou seja eu acho que é um prazo muito longo eu por acaso eu pensei sempre 10 foi o meu máximo que pensei até hoje que implica isso agora vê lá o que é que te dá ah eu não sei 50 anos é muita fruta ok na Ásia que idade é que vais ter nessa época? ou seja daqui a 50 tem 78 ok 78 uma criança vou estar em Bali ali a curtir aquela incrível Bali sim vejo-me assim como freelancer eu não eu não pretendo isso é uma das coisas que eu costumo dizer ao pessoal por exemplo eu não pretendo ser fotógrafo digamos assim a minha vida toda a certa altura já não vai ser possível hoje em dia estou a fazer um catálogo se for preciso deito-me no chão subo numa escada faço tudo com uma certa idade não vou conseguir por isso eu tenho eu viso várias áreas do negócio ligadas à fotografia ok então a minha ideia é daqui a 50 anos é estar obviamente à frente de alguns negócios mas tudo ligado à área criativa seja design vídeo ou fotografia olha tenho uma pergunta do João Orlando como foi fazer os Inter Royals qual é a sensação? fazer o Inter Royals fiquei assustado um bocadinho no início porque o nosso o nosso último destino era era a Croácia e até lá eram 40 horas de comboio então no início nós pensamos é muita hora andar de comboio mas foi é uma experiência que eu aconselho a toda a gente olha e está aqui o Reborn from the Ash fez comigo ele foi comigo no Interrail opa foi uma experiência incrível e eu acredito assim eu nunca tinha viajado já tinha viajado com o Paulo que é o meu melhor amigo mas com o Vasco e com o Zé nunca tinha viajado e eu acredito que só conhecemos as pessoas quando viajamos com elas acredito mesmo e eles foram incansáveis desde temos que correr para apanhar o comboio temos que temos que comer supermercados temos que incrível é uma experiência mesmo que eu aconselho a toda a gente vale muito a pena o Reborn também falou também curti a saber a tua experiência ok tu já respondeste ele estava lá ele já sabe ok que fixe olha eu não tenho aqui mais perguntas sabes não na prática sobre os teus hábitos assim percebi eu vou te dizer assim não falaste mas tens aí um dom é tu és uma pessoa organizada muito organizada é algo para ser um freelancer como é que é viajar com o Zé para que a pergunta é difícil é muito difícil mas és uma pessoa organizada com um freelancer isso é uma característica necessária também um freelancer que sou no fundo autónomo já são 21 anos também de carreira e no início a pessoa não tem noção quem está habituado a receitar o salário chega a agosto recebe chega a dezembro recebe do 13º mês um freelancer para mim um freelancer contigo é exatamente o oposto nos meses que eu estava a ir para receber mais eram os meses que a gente mais que o menos recebia então tivemos a grandeira de pedir eu acho que no fundo é assim o gráfico anual acaba por ser o mesmo muitas vezes não é? então a tentar perceber ok no ano passado foi assim eu tenho que me precaver para o ano seguinte o problema é que eu acho que muita gente acaba por bater com a cabeça na parede pelos mesmos erros ou seja se uma prática que não funcionou no ano anterior não vale a pena implementá-la no ano seguinte é preciso tentar uma coisa nova tentar uma abordagem nova um exemplo muito básico é se eu contatei esta empresa desta forma e não resultou o próximo ano eu não vou fazer a mesma coisa não vou mandar o mesmo e-mail com o mesmo título tudo não tem que ser de uma forma diferente e eu acho que isso são aqueles pequenos detalhes que acabam por fazer a diferença no dia-a-dia de um freelancer não é? ok e depois a tentar mostrar o máximo de profissionalismo nós como freelancers acabamos por ser um bocadinho não vou dizer rebaixados mas o fato de trabalharmos por conta própria não termos aquele background de uma empresa de um nome grande atrás mas não ser levado tão a sério não ser levado tão a sério é mais isso é isso é isso mas não queres estar a fazer o mesmo na prática é isso tu como artista não queres estar sempre a comer feijão com arroz exatamente mas gostas de comer gostas de ou seja gostas de fotografar um exercício mais simples e daqui a um ano daqui a um ano daqui a um ano quero ter sem dúvida já a minha empresa a minha produtora digamos assim no fundo já trabalho nesses moldes mas ainda é uma coisa que faço esporadicamente e que eu gostava de fazer mesmo muito a fundo por isso é sem dúvida ter o meu nome de forma fixa não é ter a minha empresa continuar a trabalhar com as marcas que eu já trabalho que são acho que isso é o mais importante eu consegui que elas continuem connosco e conseguir novos clientes conhecer novas pessoas é mais isso sem dúvida nenhuma eu sou uma pessoa de desejos muito simples és uma pessoa com pé na terra ao bocado usaste uma expressão interessante que é rastro baixo como é que falaste? de ter de ter os pés no chão? feliz o que eu falei sim usaste uma expressão mas vão ser exuberantes é uma pessoa bem low profile bem discreta sou discreta sou discreta é uma pessoa bem discreta Vick 35 minutos vamos deixar aqui a nossa live muito obrigado muito obrigado do meu comentário eu quero falar do meu comentário